Há algumas semanas, nossa equipe fez uma reportagem mostrando as condições da estrada Alcefrino Leite Miranda, que dá acesso à Serra do Selado na zona rural de Poços. A via estava praticamente intransitável. Depois de alguns dias, a prefeitura realizou uma operação tapa-buracos no local de maneira emergencial. Tinha bastante buraco na estrada, estragou bastante a suspensão dos carros, mas parece que ajudou bastante pelo reparo que eles fizeram aí no período de uma semana e meia. Acho que ajudou bastante sim para a comunidade rural daqui de Poços. Mas para a maioria, a situação está ainda pior. De acordo com os motoristas, o trabalho foi mal feito e é necessária uma solução mais efetiva para este problema, que se arrasta há bastante tempo. Não resolveu, parece que piorou, porque esse buraco que jogou essa massinha por cima, aí está pior ainda, não tem carro que aguente isso aqui não. O certo era quebrar e fazer de novo esse asfalto aqui. Os tapa-buracos, eles fazem, mas dura pouco tempo, porque eles não fazem direito. E eles pulam alguns também, eles deixam alguns sem tapar. De tão mal feito que é. Outros problemas que incomodam quem passa pelo local são o lixo e o mato alto por toda a via. Os moradores da região colocaram, inclusive, uma faixa demonstrando a indignação deles com a atual administração. O pessoal vem da cidade e joga lixo. O pessoal de caminhão de mudança, o pessoal vem e joga lixo aqui, não vem se tirar. Aqui a parte de baixo, ele tinha também, o pessoal até que arrumou lá, fechou, tem uma água lá, o pessoal agora para tomar água. A gente não consegue... Teve uma vez que o secretário esteve aqui, ele acha que é a gente aqui do bairro que vem jogar lixo aqui. Na verdade, não. O pessoal da cidade é que vem trazer o lixo aqui. Inclusive, já vi gente, até pessoal de farmácia jogando lixo na beira da estrada aqui. Então, a fiscalização não olha. E o pessoal vem à noite, então não tem como a gente fazer muita coisa.